Bom gente, um bom dia para vocês todos, vocês não estão me vendo porque eu estou filmando aqui e vai ser eu e a Anjama no começo, no final do vídeo vai aparecer nós três, eu, Anjama e Alejandro Bom dia, viu? Para quem não me conhece, eu me chamo o Elton, minha esposa Anjama, né? E qual é o vídeo que estamos fazendo hoje? Comendo um baião de dois, muita gente pedindo um baião de dois com feijão verde, está aqui o feijão, gente, ó Ele comprou esse pacotinho, um quilo, né? É, o feijão verde com muita nata e toicinha torrada, gente e piqui, sim, muito bem, estava lá esquecendo já E piqui, né? Então está aí, gente, ó Feijãozinho verde, tira o saquinho aí Então muito gostoso aí, espero que vocês gostem desse vídeo, né? Muita gente gosta, sim, gente, eu também não estou podendo fazer vídeo de pescaria agora porque vocês sabem, eu tenho problema de coluna e esse dia atacou, sempre que tem problema de coluna, quando é no tempo frio ataca muito, né, gente? Toda vez no começo do inverno nem ataca, né? Exatamente Então está com dois dias que eu não consigo sair para fazer vídeo Modo meu problema de coluna Mas logo, logo, se Deus quiser Deus quiser, talvez amanhã já comece, já deixa para eu sair É, estou tomando um remédio aqui, gente, para desinflamar a coluna Então está aí, ela já está preparando todo o feijão E hoje quem está filmando ele, porque o Alejandro está ajudando os trabalhadores ali fora A gente chamou os trabalhadores, gente, tem dois trabalhadores e o Alejandro está mais eles lá no meio Então eu estou filmando, mas no final do vídeo, sim, no final do vídeo vai ter abraço para todo mundo O Alejandro passou uma hora, foi duas horas Só nota nos abraços que vocês estão pedindo Não, não mandou o meu, não mandou o meu, agora vai Aí o foguinho, a lenha, a gente está aqui, gente, maior que cozinha a gás, né, irmão? Exatamente, é só mais o fogãozinho É, fogãozinho a lenha Gostou demais Muito gostoso Banhar a lenha, né? Está aí o feijãozinho Baião de dois com feijão verde Vocês imaginam aí que maravilha, né? Baião de dois com feijão verde Muita nata e piqui e toicinho torrado Nós fizemos com queijo, né? Nós não fizemos ainda com toicinho E tem muita gente pedindo também aí, gente, a gente fazer com ovo frito Então a gente vai fazer também com ovo frito Baião de dois com nata, queijo e... Queijo não, só nata e ovo frito Bom, aí já está, né? É Agora a gente vai voltar a cantar o... E eu vou botar o piqui também, né? A gente vai botar logo o piqui agora A gente está aí, a gente já está partindo os piqui, né? Gostoso demais E já teve gente, vai lá, né? A gente já mostrou fazendo um peixinho E qualquer hora a gente vai fazer também um peixe, né? É Um tilapia, né? É A gente vai fazer o tilapia Olha, gente, os caroços... Ela errou na hora que... Ei, mãe, bota o piqui para mim Já é, gente, eu acho bom demais Olha, eu amava o piqui Mas através do meu problema de coluna O povo disse que é carregado É, para quem não sabe, é piqui carregado Minha mãe, mas meu pai, ele sentia dor de dente Comia demais, mas de noite não dormia com dor de dente Seguida era dor de dente, né? Exatamente, era dor de dente era na certeza Opa, aí Quantos caroços tu vai botar? Cinco caroços Cinco caroços pequenos Você olha, imagina que não vai ficar esse saboroso Balão de dois aí Eu sei que tem comentário às vezes E assim, eu sou mais das pescarias Mas, meu irmão, nem tudo a gente pode fazer só pescaria Porque não é porque eu tenho preguiça de trabalhar, não Todo dia nós estamos no trabalho Mas o negócio é porque A gente está atacado da coluna E a gente não pode deixar Sem vocês, sem saber o que está Se passando Então a gente não pode deixar vocês sem vídeo A gente faz vídeo do dia a dia, né? Tem muita gente aí Mandando um abraço aí para Ramon de Cavalho E os Pracinha Quando a gente passa o dia sem postar vídeo Ele já diz, ele aguenta, eu estou preocupado já Né? Mandando um abraço aí também para Gilranca e Douro Branco É, Rafaela, né? A esposa dele, né? É Natan e... O nome da filha dela é Ana Ana Raquel? Acho que é Ana Raquel Acho que é Ana Raquel A filha do casal aí É Esqueci o nome, né? Cinta Pratice aqui no CED, né? É Mas foi até uma pessoa que disse Aí, manda aí Alejandro falar aí Tudo lá Lembra, não? A gente está falando aí, gente Mas vocês não se preocupem Que vai abraço para todo mundo A gente está falando aqui do Douro Branco, né? É Sua mãe, Margarida Margarida, exatamente É Então vocês podem ficar tranquilos Se a gente for lembrando A gente vai mandando um abraço aí para vocês No começo do vídeo Aqui no meio do vídeo Mas no final vai ter abraço para todo mundo Ela já passou Há umas duas horas Só nós está no abraço aí Então vai, muito abraço, né? Lembrando mais de alguém, né? Manda um abraço aí também para o Ilha, né? É Que está no Maranhão No Pernambuco, né? É É José Célio em Fortaleza Então Ana Maria e família, né? É, exatamente É Ana Maria E família Luciano, né? É E Luca Luquinha Valdevine também Sua mãe Ana É Valdevine Seu pai Alexandre E o avô dele Eu esqueci o nome do avô dele Para Ruto Batista também Que ela gosta muito de comentar Exatamente, é Ruto Batista Tanta gente que na hora No momento A gente queria lembrar Eu caçando aqui Eu estou conversando aqui Mas eu caçando aqui na cabeça Para quem vai mandando A gente queria lembrar Abraço para todos, né? Isso aqui está bem verde, ó Não está querendo sair, não? Não quer não Não quer ver? Não, não pega, né? Ele não dá gosto, não Ele está bem verde Com a faca de passadilha Pegando sua mão Ó Então se não sai, é Se não sai Não bota não Porque ele está verde É Bota os caros Mostra para os caros Para o pessoal ver Então se a gente for lembrando A gente vai mandando aí É abraço aí Durante o correr do vídeo Quatro caroços Já dá um sabor muito grande Eu não vou comer Eu vou piqui Eu acho que é bom Só com gosto Piqui Mas não vou comer Pronto, agora a gente vai voltar Já que a gente vai botar no arroz, né? Isso está pegado, né? É A gente vai voltar Que a gente vai botar no arroz, né? Exato A gente vai voltar agora Que a gente vai botar no arroz, viu? E vamos lembrando Do nome de alguém aí E vamos mandando, né? É No momento não está lembrado, né? É Mas quando o feijão estiver cozido A gente volta, né? Agora 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 eu vou passar para essa outra panela Vou fazer o baião de rosto Que é maior, né? Vai ficar muito bom, né? Vai Espera aí, viu? Vou passar para essa outra É, tudo se queimar, né? Aqui eu já passei para essa outra panela Vai ficar o baião de rosto mais Panela de baião de rosto, né? Piqui, nata, né? E queijo E queijo Doce em torrado, né? É Agora eu vou buscar Vou botar mais água Agora eu vou colocar o coente Verdura Gostoso Agora a nata A nata do leite E vai com a pior A nata Como é gostosa a nata O feijão vejo com nata é bom demais É Não É Tá mais Depois eu mostro a vocês Quando eu colocar o arroz Depois que tiver o arroz pronto Aí a gente mostra Voltando aí, né? O feijão já está cozido A gente está lavando aí o arroz Nós fazemos isso delicioso Vai um e dois E tem muito pedido aí Tem umas pessoas pedindo aí Para a gente fazer um vídeo Comendo traíra, né? É pirão ou é traíra frita e quilope, né? Junto Tá vendo esse vídeo, meu irmão? A gente vai fazer amanhã já, viu? Tá vendo? Amanhã a gente vai estar com a rica Eu falei pra vocês aí no começo Agora eu estou me apresentando Quem estava filmando era eu Porque ela já estava trabalhando Nosso trabalhador aqui E eu falei pra vocês Gente, está com os doutros Gente, que eu estou atacado da coluna, né? Quase todos vocês que é inscrito No meu canal sabem Que eu tenho esse problema de coluna E quando é na chegada do inverno assim É mudança de tempo Todo mundo sabe aí, não? Então até quem não conhece muito Mas sabe que mudança de tempo É, a frieza ataca demais Então está com os quatro dias Que eu não saio de casa Para fazer vídeo Então eu digo a vocês, né? Vocês também gostam de todo tipo de vídeo A gente recebe muito comentário aí Dizendo assim Eu fico tão feliz Porque todo vídeo que tu bota eu gosto Então mais feliz fica nós Nem está vendo E a gente não pode deixar o canal sem estar vendo Para vocês que estão sabendo O dia a dia, né? Inclusive tem gente que diz Ai, quando no dia que tu não posta vídeo Eu fico preocupado Se acontecer alguma coisa Mas não A gente não deixa você ir sem vídeo Então está botando Manda um abraço aí Ah, já vai botar agora a rua Está botando o que eu vou dizer Manda um abraço aí para Chicão, né? Ciso de Chicão A esposa dele Eu não estou lembrado como é o nome Vamos lá Bota o estalão Tocando Que é a vizinha nossa aqui Foi a filha dele que pediu Ela mora em São Paulo Inclusive eu vi Ciso aqui, né? Fiz de Chicão Eu estava trabalhando aqui No assento da rodagem E ele chegou e ficou conversando Mas eu e eu dizendo Que a irmã dele tinha pedido Aí ele disse o nome dela Mas eu estou esquecido Mas se ela estiver curtindo os vídeos aí Ela vai ver, né? Que foi ela que pediu É que mora aqui nos Brandão Vizinho é a gente, né? Os pais dela Exatamente Os pais dela, né? Que é esse Chicão Que a gente está mandando um abraço aí Que é para Chicão e toda a família Vizinho nosso de terra O terreno deles é esse vizinho aqui Muita gente viu os vídeos aí Ciso veio deixar uma manga, né? Depois pediu para a gente Fazer um vídeo lá Tirando as mangas E a gente foi buscar a manga E nós aproveitamos e fizemos um vídeo Bom, gente, está aí A gente já botou o arroz Vai já fritar o toicinho Eu pego logo o toicinho ali Pode ser Vou pegar o toicinho Para passar o pessoal aí Vai ser uma panelada ali Olha, gente, está aqui, ó Esse toicinho Que novinho a gente comprou O toicinho de porco, gente Ó, que maravilha Aí, ó Vocês imaginam aí Como vai ficar Um baião de dois Com feijão verde E toicinho, gente Olha só que maravilha, ó Eu só lembro de um vídeo Que eu fiz aí Muito piqui Um vídeo que eu fiz Comendo o toicinho assado É muito saboroso, né? Está pegando a corrida, não, Mara? Não, está, não Pois então, pronto Então, tá aí, gente Ó, a gente vai já fritar o toicinho, né? Olha só que maravilha E com esse delicioso Baião de dois Com feijão verde, né? Piqui e nata E ainda está queixo também, né? É Mas eu mesmo só vou comer com o toicinho Eu acho que vou demais E digo a vocês Se vocês gostaram Pode dizer Que a gente também vai fazer Um baião de dois também assim Com feijão verde, nata Lembrando para vocês Ó, feijão verde Do Tatuã Roça Não, ainda não Nosso feijãozinho Está aqui assim Inclusive, quando ele estiver Florando A gente vai fazer outro vídeo Mostrando Quando eu for passar o veneno também Tem que passar o veneno no feijão E a gente vai fazer um vídeo de novo Comendo feijão O baião de dois O feijão verde E ovo frito Acho que muita gente também vai gostar Eu acho que é bom Também que a gente diz assim Ó, quando tu faz esses vídeos aí Quando é de noite mesmo Minha mulher Ó a mulher e teu marido Ó, eu quero esse de comer também E faz É muito gratificante para a gente, né? Exatamente Então a gente vai dando uma parada E agora a gente já misturou lá o arroz Já, já Um chama rubacão Outro chama baião de dois Aqui nós conhecemos o baião de dois, né? Mas tem muita gente que diz assim Como é que faz esse baião de dois, né? Porque tem gente que, né? É porque quando ali afora Tem muita gente aí De São Paulo De Rio de Janeiro Desse meio do mundo aí Que, né? Escrita no nosso canal Que não sabe como é direito Um baião de dois, não Lá eu já morei lá em São Paulo Eu sei Quando o pessoal faz lá De feijão de arranque Mas não tem coisa melhor Do que o baião de dois Feito com toicinho É, feito com É, feijão verde E pique dentro Não tem coisa melhor, não Então a gente vai dando uma parada Já, já, a gente volta já Quando tiver pronto, né? É Então, frita não tô aí sim, né? É Quando tiver frita não tô aí Tu vai partir agora já? Eu já partiu Vai partir logo Sim, né? É, chega a faca de rir Era pra todo mundo pegar aquela seta Era melhor que eu partia ali Era Quer que eu pegue o seta? Ah, traga Chega bem liso Corinho novinho, gente Não tem coisa melhor Depois, depois de torradinho Ficar bem É pra você esperar se mais pequeno Do lado de hoje amanhã Não, de hoje de amanhã Não, pode tomar pequeno um pouco É É, como é que fala assim Pronto Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Fica bem douradinho Deve ser aqui Eu gosto demais É Gostoso demais O coisinhozinho Bom, a gente tá aí Maravilha Agora a gente vai voltar já Quando já tiver o toitinho frito já A gente tá aqui Botando três pedaços de queijo Né Um pra alejando Um pra milho E outro pra angelo Aqui é só pra Bota aí Ficar mais gosto É só pra dar mais um pouquinho de sabor Porque nós vamos comer mesmo Mas isso é com o toitinho Não, foi logo aqui A gente, a gente foi Que acha bom demais O toitinho Ela acha o toitinho Bom, hein Tá rindo, hein É A toitinho, gente Tá, ela tá botando lá Mas você dá Eu sei que muita gente Dê, ó Três pedaços só Mas aí é só pra substituir É substituir um pouquinho O toitinho, né Que nós vamos comer mais é toitinho O marhão de dois Que feijão verde Que é gostoso também, né Exatamente Mais é toitinho Olha, o jeito que tá aí Só com isso aí é bom demais Só com isso aí, gente É bom demais Imagina, né, com o queijo E ainda o toitinho junto É uma maravilha O toitinho E a gente torrar, né O toitinho bem torradinho É bom demais É Eu vou mostrar pra vocês aqui O que tiver bem torradinho Pronto, só tá aqui no fogo Depois eu mostro pra vocês Tão que retirando Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui, gente Como foi que ficou, ó Verdadeira delícia, né Foi, não? Ó, gente Tô ótimo Você que tem uns coisas Eu tô sentindo quase queimado Mas, Renata Porque é bom Ele bem fritinho É Ó, o courozinho desse Que ficou estralando Dourado, né? Bem douradinho A gente vai voltar agora, gente Quando já estiver botando nos pratos já, viu Gente, não Isso a gente tá agora Pra botar no tipeque A gente vai botar nos pratos aí De nossa comida Ó, gente A gente vai botar aqui Nosso barro dois Nos pratos aí, né Olha só que coisa bonita Eita, panelão Vai tá aí Comer aí até umas horas Vou botar dois Tá aí, ó O cheiro de piquim Que pena que não dá pra vocês sentir É, não é não É, o sabor, né O sabor, exatamente Vocês não tem Olha, gente Pra mim é uma das melhores comidas Eu sei que a gente Por aí afora Nesse restaurant Tem comida muito especial Mas, pra mim Uma das mais especiais É botar com queijo Olha, gente Tá tirando o queijo Como fica Ó O que chega, fica Se abrindo É a torre de queijo Aqui, ó Nossa Botou com a boca cheia d'alga Hein? Só tá com a boca cheia d'alga Acabou com a boca cheia d'alga Já tá o prato Já E aqui, gente Tá o torcinho Torcinhozinho Tirou dentro do óleo Mas ele não fica muito Né Não fica Não, não, não Gostoso demais Tem um suco de acelora Pra nós sabolear, né Olha o pedaço de queijo Aqui, ó Só não sei Ah, achei o piquim já Não tinha algum Pronto Aqui é o meu Vou calçar De alerranar agora Pra mim não é possível Tá, não Porque eu sinto Muita barriga tacada É E para quem tá com a coluna Enflamada, né É Bom, gente Tá aqui, ó Deliciou os queijos aí, né Tá chamando? Sim Aí, gente Agora eu vou botar os sujeiros Em cima Gostoso demais E o outro piqui, ó Olha lá o outro Para o outro piqui Para o outro piqui Para mim não comer não Eu acho muito bom Eu amo piqui Mas A gente tem esse problema De coluna Dizem que ataca Muita coluna Da gente, né Então Acho melhor me prevenir Não tá aí Mais o pau dela De alerranar Bom, agora pode montar aí o celular Pode ser Agradecer a Deus, né Agradecer o seu reajuste Principalmente, né Que nunca falo Com cada dia Nem na nossa mesa Nem a de vocês E agora vamos mandar abraço Nesse belo baião É um escorinho aqui, né Não Deixa eu pegar mais um corinho Ah, esse escorinho aqui Eu acho bom Ótimo, viu Deixa eu pegar um pouco Dois, deixa Sem corinho Põe bem no viento, né É Muito saboroso Acho que o reino é gostoso Um pouquinho de acerola Vamos cobrir Vamos cobrir Temos que eu não peguei Vamos cobrir Vamos cobrir Vamos cobrir Vamos cobrir . 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 Um quilo de toicinho Ou então dois quilos de toicinho Só o toicinho Pra poder temperar a semana todinha Então minha mãe torrava desse jeito Aí ele fazia aquele feijão com pão E deixava feijão com pão Mas ia cuscuz dentro de um feijão E ela fazia e botava óleo dentro com tudo E mexia e nós comia o carro com os buchos desse tamanho Bom, a gente vai dar parada aí agora E a gente vai voltar já que a gente já terminou aqui Já mandando um abraço aí pra vocês tudo Pode ficar curtindo agora a raiva Ed Milton Francisco Freita De São Luís do Maranhão Professor Arnaldo de Francimar De Francimar de Aquirá e Ceará Jussiei Ruth de Catolé do Rocha, Paraíba Canal José Coisa de Sertão Alimentadores de Peixe do Rio Poti de Teresina, Piauí Sidemi, Maria Rosa de Alagoas Bebê de Caru, Aru Antônio de Embu das Arte, São Paulo Nininha de Bahia, Aracê Bruno Barbosa de Bom Sossego, Bahia Fabinho e Meire de São Bento, no Maranhão José Maia da Igara e a esposa Cleide E a filha Tainara e as netas Jasmim e Itália e o filho Cleiton de Iguar, município de Senhor do Bom Fim, Bahia Gil Marques e a esposa Rita Lee E a filha Gabriela de Santa Inês, na Paraíba Elisângela e o marido Rômulo, Tales e a esposa Luciana de Colatina e Espírito Santo Nonato e a esposa Sara e o filho Enzo de Crateu, Ceará Arthur Ribeiro de Lagarto, Sergipe Fábio e a família de Mombassa, Ceará Calombe e o filho Lucas de Canafístula em Alagoas Moacê e a família Sara Nonato e Enzo Jusimar Pereira Vó Marlene e o irmão Bernardo de Bezerros, Pernambuco Fernando de Olho d'Água, Araçaz, Bahia Dona Cleusa de Boca de Córrego, na Bahia Léo Pescador de Contagem, Minas Gerais Nunes da Paraíba José Joaquim de Uberaba e Minas Gerais Leandro de Santa Quitéria, Ceará José José Leide de Matureia, na Paraíba Pedro de Lamarrão, na Bahia Um abraço para a Cangacê Leandro de Santa Cruz, Rio Grande do Norte E um abraço logo para Bertinho Ravanhane Que foi ele que deu a camisa para o pai e para a mãe E para o professor Fabiana A esposa é compra Um abraço aí para o professor Fabiana e sua esposa De Achu, Pernambuco De Achu, Pernambuco, muito bem Érico Araújo, pastor José Francisco e Misa Anaurato de Tocantins Miguel Arcângel de Quixeramaubim, Ceará Davidson e a família de Vitória de Santo Antão, Pernambuco Carlos de Perdizes, em Minas Gerais Gerson Canal, Diário de Pesca Oficial E os filhos Gabriel e Márcio Jair Oliveira e o filho Lucas de Sapiranga, no Rio Grande do Sul José de Angra dos Reis Alírio Nunes, Paulo de Bom Jardim, Pernambuco Manuel Messias de Baixão, Ceará Messias É o cunhado de Damião, meu primo aí Então para você aí, Messias Um abraço aí, um grande abraço Obrigado aí por estar compartilhando nossos vídeos, né? E qualquer dia nós estamos fazendo uma visita a você aí no Baixão Um abraço também aqui para o menino que veio aqui em casa, né? Mercado Oliveira É Delírio para o supermercado Oliveira E o rapaz foi, mas eu esqueci Mas um abraço aí para vocês dois aí que vinham visitar nós aqui Então vamos lá Adriana e os filhos Yasmin Vinícius e Filipe de Curitiba Osmar Paulino de Extrema em Minas Gerais Jair Ribeiro de Uberlândia em Minas Gerais Diego de Frei Paulo em Sergipe Eduardo de São Vila Formosa Nelson e Jéssica de Entre Rios, Bahia Adriano Costa de Belo Horizonte Cida Ferreira e o marido Cláudia Cid de Itamarajú, Bahia Fernandes e Neide de Abreu Lima, Pernambuco João Souza e a esposa Lúcia E a neta Yasmin, né? É isso aí De Guaraciaba do Norte Bom, para o senhor João Souza aí Ele tem, acho que, 82 anos Ele disse que tinha 82 anos Então forte abraço aí para o senhor Que Deus lhe abençoe E para a sua neta Yasmin Ele disse que ela é quem coloca lá Os vídeos nossos que ele não sabe colocar bem Ela é quem coloca lá Madeira Cistina Trelazão Então abraço aí grande para toda a família E Cisto de Chicão Sim, mandando um abraço Eu já mandei, acho que eu já mandei Não foi? Já. Já mandei no meio de vídeo Cisto de Chicão e a família de Chicão É Chicão aqui do Brandão Que é vizinho nosso aqui de terra, né? Então abraçaram vocês tudo Acabou Acabou? Aí mandem para Jair de Duca E Raul aqui do Ouro Branco Abraço para Jair de Duca e Raul Eles são daqui mesmo Da comunidade do Ouro Branco Então para vocês Até o próximo vídeo